Provas que o Jaxer está de hack, fica de shift, oh my god, oh, fazer um block hit, fazer um block hit, vai vai, tu fica de shift agora, oh damn, oh damn, eu vou morrer, pera ai, pera ai, essa era, eu tô com 16 dias, se eu morrer eu vou ficar triste Oi, oi, eu sou o Fim aqui, boa, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, boa vídeo, hoje eu tô aqui pra trazer mais um episódio aqui da nossa série Survival, mano, e hoje eu estou aqui com um convidado Que bosta, eu tô aqui com o Jaxer PVP Fala galera, galera, eu tô aqui, como, como, refil, 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 como, 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 gg, 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 o The Kill Não, você é burro, cara, que loucura E galera, eu tô aqui, só antes do início do vídeo, porque esse daqui é o save do nosso mapa, né, é o save do, do fake world aí E só pra mostrar aqui pra vocês um projeto de casa que vocês me mandaram mais ou menos, e eu dei uma modificada Ficou assim, mano, aqui a nossa entradinha, só pra mostrar mesmo como que vai ficar, é, mais pra frente, né, claro que vai ter umas mudanças lá na hora e tal Porque eu não vou conseguir fazer isso de novo Ó, vou dar uma volta aqui rapidinho, só pra vocês darem uma olhada como ficou Aqui ficou as paradinhas, né, mano, ó, aqui ficou a nossa sacada ali do segundo andar, aqui tem umas madeiras Ali tem uma nascente muito louca, aqui um canteirinho Aqui tem mais umas janelinhas, bem de boa Ali tem dois negocinhos de flor Ali eu deveria ter colocado essa parada aqui, mas tudo bem Porque só a terra fica muito feia Aqui tem o bagulho e já era Nossa, você viu como apresento bem a minha casa? Burrice, eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Ô, mano, não, vem cá, velho Tu falou, um canteirinho ali pra cachoeira mais radical do mundo, você tá brincando, né Mostra, mostra como é radical, põe game mode aí Calma, calma, galera, a gente vai pegar o nosso equipamento e a gente já volta Ó, galera, é o seguinte, a gente vai colocar aqui a nossa proteçãozinha, o nosso capacete Porque se a gente cair de cabeça, nós morre Eu vou colocar aqui meu bot, eu vou primeiro Fala, Jaxer Nossa, eu já desci aqui no gás Desce aí, moleque Você desce voando Tem demência? E bom, galera, esse início aqui é só pra mostrar mesmo como que vai estar o projetinho da nossa casa Eu vou tentar dar umas modificadas Se vocês acharem uma coisa mais legal, mandem aí Aqui também tem uma minazinha que eu tô pretendendo fazer Uma pontezinha bem bosta Mas é isso aí agora, Jaxer, vamos voltar pra realidade pobre A gente não tem nada disso, Jaxer, a gente só tem esse riozinho aqui Nem tem essa nascente aqui, porque foi eu que fiz Cadê você, Jaxer? Opa, bom dia Então agora vamos pro mundo normal, porque a gente é pobre de verdade Beleza, galera, já tamo aqui no mundo e já tamo aqui, mano, pobrezinho de novo, ó Não tem nada lá de construção É, tamo... Ai, caraca, tamo no survival Cuidado pra não... Cair aí Aí, acho que não tem saída Eu tampei a porta daí, não tampei Meu Deus! Você fechou a porta, né? Ah, tá, porque senão esses bichos vão pular assim Chega aí na minha humilde residência Conheço aqui minha mansão Olha como tá igualzinho Valeu! Não, não, carioca desgraçado Eu tenho mais... Não, 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 não Mano, eu tô com dois corações, é sério, é sério Não sou porque eu tô até com fome Deixa eu comer aqui Ó, vou até te dar um... Ô, posso sobrar uma comida aí? Me dá um pouco de comida também, obrigado Ó, seguinte, eu vou fazer uma picareta de arna pra você Porque esse episódio é um episódio muito divertido A gente vai se divertir muito minerando Sério? Sério, ultimamente Sempre foi um sonho, desde mulher, que ia achar uma mina pra mim, né, mano? Pô, velho, a gente vai achar a mina pro Jax Começa agora... Como que é o nome daquele cara lá? Uma crush para o Jax Ó, vem aqui Vou te dar um pouco de tocha E... E a gente vai minerar, chega aí Ó, vamos a la caça de minerios A gente tem que achar... A gente tem que achar pelo menos diamante, velho Pra gente começar Nosso... Nosso esquema louco, beleza? Ó, tem zumbi morrendo, velho Lógico, sou eu matando É villager morrendo animal Mas morrendo do que? Do zumbi Puta que... Mano, entrou zumbi aqui Deu muita bosta Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, já deu merda, olha isso Já deu merda Não! Já deu merda Não! Não! Perdemos um Ai, ai, Jax Jax, ele tá louco Ai, ai, caraca, que susto Dá leite pra ele Que leite, mano Acho que ele é... Ah, mata ele logo É o seguinte, Jax Aqui, mano Tem umas ravinonas Então a gente vai adentrar Ali tem umas abóboras A gente pega depois A gente pega depois as abóboras Vamos minerar primeiro Porque esse daqui tem que ser episódio De mineração, mano É bem provável que eu corte Tipo, quase tudo, entendeu? Entendeu? Você entendeu, velho? Porque minerar é muito chato, mano Só vou deixar as partes Mais incríveis de boas Mano, acho que a gente devia já ir pra 11 Mano, tipo, ferro eu já tenho bastante Lógico que depois eu vou precisar de mais Só que, por agora Acho que não vai precisar de tanto Ou vai, será? É que no início de sério É sempre bom pegar iron, né? Pegar tudo que... Achei redstone Uhul Primeiro redstone Vai dar pra fazer Autocircuitos muito maneiros E muito irados Circuitos muito maneiros E muito irados Mano, eu cheguei aqui Aqui num lugar que é meio perigoso Achei uma... Mano, eu achei uma... Gigantesca ravina Achei diamante Uhul Mano, achei três diamantes aqui, Jaxter Vou pegar eles aqui Porque já vai dar pra fazer Nossa, primeira picarevers Nossa, tem mais de três Só que esses daqui Eu não vou pegar não, velho Eu vou esperar até level 30 Pra conseguir uma picareta de fortuna E depois eu voltar aqui e vou pegar Galera, já tirei uma print aqui De onde estão esses diamantes Eu vou esperar pegar uma picareta de fortuna Pra vir aqui tirar esses diamantes Porque cada diamante é muito valioso Então eu só peguei três aqui Pra fazer minha picareta de diamantezinho E depois eu volto aqui pegar mais, velho Porque é assim que se joga Minecraft Survival Eu só tô pegando o iron, velho É, então, você minera aí o iron Que é coisa de plebeu E eu minero diamante Que eu sou burguês Cara, eu vim muito na loucura pra cá Porque eu peguei, tipo Uma carne crua E uma carne assada E de porco E vim Não valeu a pena Viagem Te dizer Três diamantes Doze ouro Ai, não Caiu um esqueleto aqui Ferrou Ferrou Ai, eu tô Se tampa, se tampa, se tampa Se tampa Eu tô com dois corações Eu tô com três corações, Jax Se tampa e sobe Se tampa e sobe Ai, eu consegui Já tô aqui em cima Nossa, que sorte E tá de noite, velho Não Aonde que eu tô? Você não tem as coisas Você não marcou as meninas Da sua casa Não, não, não Tá cheio de mob Tá cheio de mob Se tampa, se tampa Ai, eu quase caí Não Meu Deus Meu Deus Que aventura Eu tô correndo de uma aranha Só que eu não tô conseguindo correr Ah, me ajuda Eu tô correndo de uma aranha Mas eu não corro Não Não, não, não Não, não, não Nossa, eu tô tampado Mano, temos ouro aqui Foi tu que colocou Aonde? É, eu saí colocando ouro Em tudo que é canto Pra eu tentar parar os bichos Coloquei até uma tocha Me dá minha tocha Obrigado Minha tocha Ó, vamos colocar aqui no baú Tudo que a gente pegou Põe aqui embaixo Ó O que eu consegui Foi isso daqui Pouca coisa Mas, né O que eu consegui Foi isso daqui Dois packs E cinquenta e nove de iron Tá, é o seguinte Eu acabei de lembrar de uma coisa Eu peguei Peguei de uma pra fazer a picareta Mas não peguei de uma pra fazer A mesa de encantamento Por que que eu peguei diamante então, né Eu vou ter que voltar lá Vou ver aqui na print as cortes Vou voltar lá E já volto Ó, galera Já tô cavando aqui Tô na coordenada certinha E eu vou cavando assim pro chão mesmo Porque eu sou louco E eu tô com três diamantes aqui Vai ser eu morrer Vou ficar muito triste Ah, moleque Cai certinho Agora já tô com cinco diamantes Só que eu só tenho Level 13 de XP Então eu acho que O próximo passo É fazer uma farm De XP De mob E tal Pra depois a gente vir aqui Pegar mais diamante E ficar fortão E a gente também precisa fazer A nossa plantação de cana Pra gente fazer os livros E depois ainda achar a vaca Nossa, é muito complicado De jogar survival Sério, não lembrava Que era tanta coisa pra fazer Beleza, já tô aqui Com cinco diamantes Vai ser três pra picareta E dois pra nossa Mesa de encantamento O que que precisa mais Pra mesa de encantamento? Precisa de um livro E... Obsidian, né? Obsidian já tem Então galera Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Mano Jackster Eita Dá tchau aí Jackster Nossa Valeu galerinha Que menino ágil É por isso que você tem seus óculos Combo É o seguinte Bora deixar seu like Mano, o próximo episódio Vai ser provavelmente aí Fazendo nossa mesa de encantamento Indo lá buscar aqueles diamantes lá E fazendo a nossa farm de comida Beleza? Então é isso Jackster Dá tchau aí pra galerinha Valeu galerinha Tudo de bom na vida de vocês A paz do senhor Amém Ah aqui ó Deixa eu acabar o episódio Te apresentando Esse daqui é o Kleber Não quebra o Kleber Não Esse é o Kleber? Não Meu xc Seu imbecil Kleber nunca deverá ser tocado Kleber Eu não sabia Kleber Eu só queria um baú Kleber Você é um monstro Jackster Você é um monstro Então galera Esse foi o vídeo Tchau E é nóis